Beikinho e Chiquiliro, formação! Bah, aí vamos nós, fala aí Steve, qual é? Farm, farm? Não, a gente te escutou, mas eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de duas palavras A gente vai construir uma farm Ah, bonito, a gente tem vírgula Tudo bem, eu e Beikinho vamos construir Eu tô com Chiquiliro nessa, a sua última fazenda automática parecia um pouco antiética Tá enganado, agro é tech, agro é pop, agro é tudo Será que eu vou ser julgado por deixar animais em cativeiro? Eu acho que não Tá tudo certo Olha, eu acho que não vai ser tão mal assim, porque não vai ter nenhum animal envolvido Bah, Steve, eu não vou participar, então faz qualquer coisa Eu também não, a gente não pode te impedir, mas a gente não vai te ajudar Tá bom Eu dou uma semana pra começar a dar tudo errado Oh, uma semana? Ele não vai durar três dias É uma aposta Bah, qual que é a lógica de apostar, sendo que a gente compartilha de tudo? Direito de se gabar A coisa mais valiosa, fechado Beikinho chato, Chiquiliro ridículo Eles não sabem o quão legal é fazer essa farm Três dias depois Pessoal, tô indo embora, vou ver aquela fazendinha de trigo Se divirta, Steve Parece que eu vou ganhar muitos direitos de se gabar Oh, o Steve ainda tem um dia pra estragar tudo Oh, não fica tão animado não, Rosinha Nossa senhora O que que aconteceu? O que que aconteceu? Chiquiliro, você tem alguma coisa a ver com isso? Bah, mas é claro que não Oh, tá na cara que foi um Creeper que explodiu tudo Bah, mas que tristeza, parece que eu venci Um Creeper? Sim No meio da noite? Claro Explodiu essa fazenda sem ser provocado? Claro E ainda fez um quadrado perfeito? Sim Que tragédia Galo, tá óbvio que foi você Não, cara, foi o Creeper Por quê? Por quê? Eu vivo uma vida tão medíocre E quando eu consigo algo, tudo dá errado Olha o que você fez, Chiquiliro Tu tá certo, Bequinho Tá bom, eu destruí tudo a fazenda do Steve pra ganhar essa aposta Eu tô errado e você tá certo Isso te faz sentir melhor? Sim O que que fazemos agora? Ai, tudo que eu faço dá errado Eu acho que eu vou morrer Eu não, eu não tô acreditando Eu acho, eu tô sentindo aquela força Tá vindo me pegar Precisamos fazer algo Deixa comigo Ei, Steve Eu peço desculpa pelo que eu fiz, tá? Ah, tô falando pelo que aconteceu O quê? Bah, eu quero dizer que é muito triste, né, meu? Vem um bicho aleatório e faz cabum na tua fazenda Mais de nada isso importa Mas eu tô aqui pra ajudar a reconstruir essa farm Espera o quê? Isso mesmo E eu também vou ajudar Pessoal Eu fico muito feliz Uau, pessoal Eu amo muito vocês Ai, não Oi, eu sou o Gu E eu sou a Ju Gente, se você gostou do vídeo Deixa o like E hoje tem uma notícia super legal É isso aí, gente Hoje a gente abriu o nosso clube de membros Então se você já quer participar E quer saber tudo sobre isso Confere aqui embaixo Tá na descrição Isso mesmo Clica no botão Seja membro também Uhul Uhul Beijo E se eu não